Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês umas comprinhas que eu fiz na Eudora Uma sacola bem cheia, por sinal, e pesada Isso aqui, gente, são compras acumuladas na Eudora Eu comprei com a prima da minha cunhada Isso foi o que? Depois que eu casei E já passaram quatro meses depois que eu casei Só que estamos na pandemia e não tinha como encontrar com ela para buscar Então eu comprava para não perder as promoções, não perder os lançamentos Mas eu não buscava, eu ficava lá com a minha cunhada Aí nesse final de semana eu paguei um Uber para ir lá na casa da minha cunhada Pegar as coisinhas, também estava cheio de coisinhas aqui para entregar a ela Que eu tinha comprado, ela fez aniversário, enfim E aí ele levou as minhas coisinhas de presente para ela E trouxe também as comprinhas que eu fiz na Eudora Tem coisa aqui também que não é compra minha, que ela me mandou Tipo de, ó, quer ver? Ela me mandou essa argila verde Eu amo argila verde, gente A minha pele ultimamente tem ficado muito oleosa E a única coisa que tem resolvido é argila verde E essa argila verde aqui, ó, que ela me mandou É coisa pra caramba Meu Deus, vai durar uma eternidade Ela disse que passa até no cabelo Mas eu vou passar só no rosto mesmo E aí tem uma outra coisinha aqui da Eudora Que não fui eu que comprei Ela me deu de presente de aniversário Mas vamos lá, vou começar a mostrar as coisinhas que eu comprei Eu comprei esse Body Splash, né Que eles escrevem aqui Spray perfumado De 200ml de lavanda Esse aqui Era um dos poucos que faltavam Dessa linha Instance É assim que se fala? Não sei Mas era um dos poucos que faltavam Porque eu tinha Eu queria ter todos dessa família, né De Body Splash, da Eudora E eu acho que esse aqui era um dos únicos que faltavam Eu acho Agora já dá pra fazer um vídeo com todos eles juntos Porque eu gosto de fazer vídeo com a família toda junto Eu comprei esse aqui Desejo Doce Verão Ó Eu acho que não combina muito doce com verão Mas Vamos experimentar A doçura do pêssego E o frescor da maçã verde Eu gosto das duas coisas Do cheiro de pêssego E também de maçã verde Então vamos ver se eu vou gostar Ó E esse aqui veio com O hidratante junto Eu acho que só era vendido o kit E aí eu comprei o kit Deixa eu borrifar pra ver Ah, é gostoso, vai É gostoso Sinto Muito pouco da maçã verde Engraçado Eu acho que a maçã verde Muito difícil de sentir De ser de sentido Assim nos perfumes Eu achei Apesar de ser frutal Eu acho que isso que faz com que eles pensem Frescor Porque fruta, né É uma coisa mais Usável no verão Ainda assim Eu acho ele meio leitosinho Então eu acho Combina mais com dias Nem precisa ser dia frio Mas um dia fresquinho Pelo menos Calor Eu não sei Se daria certo Mas vamos testar Mas gostei É um cheiro bem frutal Você sente fruta Porém eu imagino Uma fruta Com cremezinho de leite Ali misturado Sabe Não é uma fruta Fresh Tipo Doce de aleba No light blue Não é Mas vamos lá Vamos testar Até porque também não era proposta Do perfume do Bola Splash Ser assim, né Tá dizendo ali Que tem um toque doce E aí eu comprei também Batões Fazia tempo que eu não comprava batom Dei a louca Comprei muito batom Nesses últimos dias Eu vou mostrar aqui pra vocês E ó Batom absoluto É da linha Glam Eu comprei Na verdade Eu comprei quatro ou cinco Só que só vieram três Tava em falta Aí eu comprei esse aqui Que é o nude único Eu amo nude, gente Eu amo rosa Eu amo nude Que lindo Nossa, olha como ele é bonito A embalagem Ó É um nude bem tipo Puxado pro marrom Eu acho muito chique Gosto bastante Já gostei desse E aí tem esse aqui Que é o lilás Uma gracinha É o tipo Cor de boca Puxando pro lilás, né Eu gosto bastante De esses tons também Eu não sou muito fã De batões Puxado pra laranjado Vermelho Eu até uso às vezes Mas geralmente Tem que ter um brilhinho junto Pra dar uma quebradinha Naquele toque Muito pesado Ah, esse é lindo Meu Deus Esse foi o que eu mais gostei Com certeza Esse aqui é o rosado Original Olha que coisa linda Eu acho que não vai aparecer Do jeito que ele realmente Tá aparecendo aqui Cheirando o batom Só eu mesmo Ó Esse aqui é bem Cor de boca mesmo Que fica aquele toque Bem natural De boca rosada Então eu comprei esses três Super amei os três Nossa E um completamente Diferente do outro Amei Gruda, hein Que não tá saindo Que eu tô chamando É... Vamos lá pro resto Das coisas que eu comprei Vieram umas sacolinhas E tal Porque geralmente Quando é kit Vem, né Essas coisinhas Nem precisava Podia ter que falar Pra menina pegar pra ela Aí, gente Esse... O cabelo tá caindo aqui Peraí Esse body splash Que eu comprei Ele também foi kit Então ele veio junto Com o hidratante Ó, de lavanda Lavanda, hidratante De lavanda Deve ser bom pra dormir, né Que lavanda tem aquela coisa De calmaria Que eu gosto bastante Por sinal Ó Então vieram os dois juntos Não mostrei nem isso Porque eu não me lembro Ela já tem muito tempo, gente Acabei de ver Que vieram Ah, não Ah, louca Eu pensei Gente, vieram dois hidratantes Doce verão, não Um é sabonete líquido O outro é hidratante E o body splash Ó, o kit era com três Não era com dois só Gente, tô falando tudo solto Estou descobrindo O que tem na sacola Porque já tem muito tempo Que eu comprei Então realmente Não me lembrava Então esse aqui Vem um kit com três Três coisinhas Tá Sabonete líquido Eu gosto bastante Eu uso muito O hidratante corporal Vamos ver como é Que é a textura desse hidratante Não tá lacrado Vamos abrir Ah, é branquinho É bem Ó Aguadinho Eu confesso que eu gosto De hidratante assim Porque ele seca mais rápido Na pele Se você mora num lugar Que faz calor É o ideal Também, tá E o sabonete líquido Que é o sabonete líquido Não precisa Não precisa Ficar muito Ela me mandou Umas amostrinhas Aqui, ó Shampoo, condicionador E máscara antifreeze Combate ao freeze Ó Muito obrigada Ó Eu comprei esse perfume Por que, gente? Que eu comprei Eu não sabia que o Dória Ia me mandar O Dória me mandou Esse perfume Mas ele é tão delicinha Que ok Ficar com dois Eu comprei É o Inlove É A minha cunhada, né Ela comprou Ela falou que tava Tipo, viciando Ela falou no Instagram dela, né Quem quiser seguir lá no Instagram Ela também tem canal aqui no YouTube E aí eu falei Nossa Me deixou com vontade Fui lá, comprei E aí depois Aí o Dória me mandou E eu fiquei com dois Ó Não tem problema Eu vou presentear alguém Ou eu vou ficar com os dois Porque eles são meio pequenininhos Mas provavelmente eu vou presentear alguém Que eu já me conheço E aí Esse kit aqui Eu comprei também Ó Olha que lindo Eu acho que a Eudora Ela arrasa nas embalagens Sempre tem embalagens lindas Douradas Eu acho que é porque é dourado Eu amo dourado Olha que coisa mais linda Ó E aí aqui dentro vem O perfume Diva Que eu comprei E o perfume Não tinha como comprar junto, tá É Uma loção hidratante Veio junto Olha aqui Cheio de glitter Meu Deus Eu amo brilho, gente Eu gosto muito de brilho Muito lindo Esse Diva Luma É um Diva diferente? Não É o mesmo Diva que eu tenho aqui Eu vou abrir aqui Pra mostrar pra vocês É o mesmo Diva Só que ele é uma edição especial Tudo dourado Muito lindo Eu não poderia deixar de comprar Esta coisa maravilhosa de linda Olha assim Olha aqui É cheio de glitter É cheio de glitter por dentro Tá vendo? Na verdade é aqui atrás Só que aí dá a sensação De que o glitter Tá lá dentro Eu comprei Porque é muito lindo Eu quero muito ter o Diva Tem o Diva acho que noite Tem três Divas eu acho Eu só tenho um Queria ter os outros Mas comprei o mesmo Só por conta da embalagem Embalagem pra mim conta Conta demais Ó E aqui vem dizendo Edição especial Apresenta uma embalagem exclusiva Decorada com micropartículas de brilho dourado Que entregam mais sofisticação e glamour A sua Diva favorita A mesma fragrância de Diva Tá gente? Então não mudou nada na fragrância Está aqui Vem nessa caixinha A caixinha não achei muito bonito não Mas a embalagem do frasco Achei muito bonito A embalagem do frasco não O frasco E aí Agora estou na dúvida De qual eu comprei E qual a minha cunhada me deu Porque eles são Muito parecidos Mas eu acho que a minha cunhada Me deu este aqui Que é o Velvet Cristal Esse aqui Eu não tinha nenhum Dessa linha Velvet Não tinha Não Velvet não É Não sei como é o nome dessa linha É a linha Edildora Não sei Mas eles são muito parecidinhos Luma Sem forma Antes de ficar falando De negócio Tudo solto Ó Esse vídeo está mais bagunçado Que eu não sei o que Porém Vamos lá Eu vou abrir aqui Para mostrar para vocês Porque esse plástico Atrapalha um pouquinho Ó A visualizar A beleza dessa caixa Velvet Cristal Eu não sei qual é a linha Eu acho que é da linha Edildora Porque tem o Edildora aqui E aí ela falou Ah Comprei para você De aniversário E tal Eu falei Meu Deus Uma miniatura Eu amo miniatura E aí vem com Eu acho que é um hidratante É Veludo hidratante Ó Veludo hidratante Vou abrir aqui Para mostrar para vocês Aí o Dora gosta de fita Né Todos os kits Ela manda uma fita Ó Tá vendo E aí Ai meu Deus Deixa eu pausar E aí vem com Este perfume De 30ml É uma gracinha É uma miniatura Eu vou colocar ali Junto com as minhas Minis Deixa eu sentir Nunca senti Esses perfumes aqui Hum Dina Vibe Floral Banho tomado Fresquinho Tipo Não é tão fresquinho Assim para você usar No calorão não Mas vai na vibe Banho tomado Pessoa perfumada Sabe Cheiro de gente Que se perfumou Gente vaidosa Não tem cheiro de doce De nada disso E aí vem um veludo hidratante Que deve ser um hidratante Que deixa a pele Aveludada Ai eu amei tanto Que bom que ela me mostrou Porque senão Eu não ia conhecer Gente Que eu falei Caramba Sempre que vier essas miniaturas Me avisa Porque eu tenho muito interesse E eu não tenho muito Ai eu não tenho muito Costumo de fazer Na revista As vezes eu até peço A revista pra ver Mas é tanta coisa Pra eu fazer Que eu esqueço Tô tirando já tudo daqui Tava com a fitinha também Já arranquei E eu comprei Achei mais fresquinho Também vai na vibe Banho tomado Até tipo uma vibe Mais princesinha Engraçado que Esse quando eu olhei Achei que fosse mais Uou Mais mulherão Porque ele tudo preto Com laço preto Mas não Achei esse aqui Até mais usável Mais fresquinho É como se aquele ali Fosse um banho tomado Deixa eu pegar Como se esse aqui Fosse um banho tomado Porém que lembre Mais hidratante Uma coisa mais Aveludada mesmo Como tá escrito ali E esse aqui Fosse um banho tomado Mais frescor Sabe Mais aquático Gostei dos dois Amei Amei E eu acho que acabou Acho que acabou gente Nossa Eu nunca fiz um vídeo Tão bagunçado Na minha vida Esse ficou muito É porque eu não sabia Mesmo direito Que tinha na caixa Eu fui mostrando aleatoriamente Aí depois eu vi Que faltava outra coisa E não lembro mais Qual foi o que minha cunhada Me deu Qual foi o que eu comprei Mas enfim O importante é que vocês Conheçam Essas coisinhas Da Eudora Que eu trouxe agora Aqui pra minha coleção Porque provavelmente Elas vão começar a aparecer Nos vídeos de temas Enfim E eu sei que vocês gostam De saber quando chega Coisa nova Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Dá um joinha E se inscrevam no canal Até o próximo vídeo Gente Tchau tchau